Estudantes que escolhem essa área já saem da universidade com emprego garantido. Os estudantes de engenharia da computação, eletrônica e microeletrônica estudam com a certeza do emprego garantido. Os nossos alunos de graduação nos cursos de engenharia eletrônica, de engenharia de computação, de ciência da computação, tem saído todos eles já empregados. Todos nós temos tido várias ofertas de emprego de várias empresas e os que resistem são aqueles que querem realmente concluir sua graduação, concluir sua pós-graduação. Uma das grandes oportunidades para quem quer começar nessa área são as incubadoras tecnológicas das universidades. Aqui os projetos de pequenas empresas ganham todo o apoio necessário para se desenvolver. Esse tipo de empresário, ele quando chega aqui normalmente ele domina, ele conhece profundamente uma tecnologia, mas geralmente com pouco conhecimento, com dificuldades administrativas. Ainda estudantes, estes dois amigos montaram uma empresa de tecnologia para celulares na Unicinos há três meses. E esta empresa, que já existia desde 2004, alavancou negócios ao se transferir para a incubadora há um ano. Se a gente puder quantificar as oportunidades comerciais, multiplicaram por 10. O objetivo do governo brasileiro e da Brascom é de exportar 5 bilhões de dólares em 2010. Hoje nós exportamos 500, 600 milhões de dólares. O setor estima que para atender esse mercado será preciso formar 100 mil profissionais nos próximos anos. Onde ainda não está chovendo...